Milhares de pessoas protestaram contra a corrupção em mais de 50 cidades da Hungria. O protesto surge depois da Comissão Europeia suspender os pagamentos por suspeita de corrupção e irregularidades na atribuição das propostas. Muitas manifestações têm acontecido nos últimos meses, depois do Primeiro-Ministro ter perdido a maioria. Os húngaros exigem mais transparência nos investimentos públicos e pedem um referendo para ajudar o combate à corrupção.